Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM, 103.3, também na TV Unicinos e no YouTube também, nosso canal, youtube.com.br TV Rádio Unicinos. O assunto hoje é Fernando Sabino, o encontro marcado. Camila Kiel, tudo bem? Olá, Rodrigo de Oliveira, tudo bem? Boa tarde. Tudo certinho. Então, estamos hoje aqui com Douglas Ripple também. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Tudo certinho? Tranquilo, cara. Tudo ótimo. E Camila Capelão, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Tudo certinho. Então, com vocês hoje, o nosso assunto, então, é Fernando Sabino, o encontro marcado. Mais um livro, né, Camila? Que é um romance de formação, né? A gente tá ficando craque já nesses, pelo visto. Isso aí. Segundo Tristão de Ataíde, esse livro se constituiria num drama de uma geração também. Caramba, tu chamou um Tristão de Ataíde pra comentar com a nossa. Não, olha, não é pouca coisa, né? Cara, tu viu que me puxei, né? Mas, realmente, assim, assim como a edição passada, que a gente falou sobre Mistuquente, Bukowski, esse livro também tem uma característica, né? De ser aí um romance de formação, como o Rodrigo falou, porque vai permear a vida do Eduardo Marciano, desde a sua infância até a sua fase mais adulta, com todas as agruras, as angústias, enfim. Então, a gente vai ter um passeio, assim, pela vida do Eduardo. Mas, antes desse passeio, a gente chama, então, a nossa biografia, né? Pra saber quem foi Fernando Sabino. Curte aí. Fernando Sabino nasceu em 12 de outubro de 1923, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Durante a adolescência, foi locutor de rádio e colaborava regularmente com artigos, crônicas e contos em revistas da cidade. No início da década de 40, começou a cursar a faculdade de Direito e ingressou no jornalismo como redator da Folha de Minas. O primeiro livro de contos, Os Grilos Não Cantam Mais, foi publicado em 1941, no Rio de Janeiro, quando o autor tinha apenas 18 anos. Mudou-se para o Rio, em 44. Depois de se formar em Direito na Faculdade Federal do Rio de Janeiro, em 46, viajou com o amigo Vinícius de Moraes aos Estados Unidos, onde morou por dois anos em Nova York. O Encontro Marcado, uma de suas obras mais conhecidas, foi lançada em 1956, ganhando edições, inclusive, no exterior. No ano seguinte, Sabino decidiu viver exclusivamente como escritor e jornalista. Dentre suas obras mais conhecidas, destacam-se O Homem Nú, A Mulher do Vizinho e O Grande Metecapto, obra que lhe rendeu o prêmio Jabuti. Faleceu em sua casa, em Ipanema, às vésperas do aniversário de 81 anos. Seu optáfio é o seguinte, aqui jaz Fernando Sabino, que nasceu homem e morreu menino. Seguimos, então, com o Clube do Livro por aqui, na CN3.3 Unicinos FM. O assunto hoje é o Encontro Marcado do Fernando Sabino. Eu quero, então, já abrir discussão aqui para saber a opinião de vocês sobre o livro. O que vocês acharam dessa obra aqui do Fernando Sabino? Eu começo com Camila Capelão. Eu gostei bastante do livro. Eu acho que ele é meio arrastado, assim, né? Tem bastante... O que a gente estava falando, tem muita história no meio, mas por fora tem sempre a rotina dele, né? Mas no início, ali, o que me chamou a atenção é que eu achei que eu não ia gostar do livro. A questão de que ele era muito mimado, né? Se arranhava para ficar sangrando e fazer ali um trabalhão mexicano. Mas, no fim, eu gostei, assim, gostei do livro. Do Concipio? Bom, do contrário, até mais ou menos da Camila, eu gostei mais da primeira parte do livro, que falava desse jeito aventureiro, desde criança, assim, que ele era um cara extrovertido, assim, sapeca, né? E um cara desafiador. Um cara sapeca. Ele se identificou, eu acho, com o personagem. Eu também ia dizer isso. Eu ia dizer que o Douglas tinha se identificado com essa coisa de ser filho único e tal, sapeca. Do contrário, eu desenvolvi esse meu estilo extrovertido depois de mais velho já. Eu não era tão sapeca assim quando eu era pequeno, tão serelepe. Mas, ele... E ele era desde... Como ele mesmo se nomina no livro, ele era precoce. É, verdade. Mas a questão de que ele já era muito inteligente desde cedo, aprendeu a ler sozinho. E desde cedo já escrevia, ganhou seu dinheiro já vendendo aquilo que ele escrevia. Mas eu gostava mais desse estilo aventureiro dele, assim, no começo do livro. Mas depois ele acabou ficando muito mergulhado nos seus problemas, nas suas angústias. E eu acho que o desdobramento final do livro, assim, ele ficou bom, ao mesmo tempo, satisfatório. Mas, ao mesmo tempo, ele poderia até continuar da parte que ele parou, onde terminou o livro. E ter mais, né? Se desenrolar mais ainda a história, apesar de já ser grande. Mas, mesmo assim, eu acho que é um bom livro. Eu gostei da história, no geral, assim, do personagem também, principalmente. Camila, o que é o...? Olha, eu ainda não sei se eu gostei do livro, pra falar bem a verdade. É que também, o final da leitura foi há poucos minutos atrás, também, né, Camila? Ambos, né? A gente acabou o livro nos 46 do segundo tempo. Eu sei que a gente tem que vir aqui e meio com uma ideia pronta e tal do livro. Mas eu confesso que eu não tenho uma ideia tão fechada sobre ele. Talvez seja por isso, né, Rodrigo? Porque eu terminei ali nos 45 do segundo tempo. Mas eu achei ele um livro que, ao mesmo tempo que ele tem uma narrativa demorada, ele tem muito diálogo. Então, isso ajuda a passar a folhinha, né? O que eu acho interessante no livro, que eu acho que a gente tem que destacar, pelo menos na minha opinião, é a questão dessa busca do Eduardo Marciano, né? Essa busca que a gente não sabe muito bem o que é, mas é uma busca existencial. Ele tem muitas dúvidas, ele é muito atormentado, acho ele muito atormentado. Ele tem um resquício muito de educação dele e também muito um resquício de ordem religiosa, espiritual, digamos assim. Então, a gente vai observar no livro muito a questão do pecado, né? Eu queria ser puro, algo do tipo, né? Então, a gente pode ver que tem aí um pouco de culpa religiosa, às vezes até por alguma coisa que ele possa, enfim, que ele possa fazer, né? Então, e é isso, assim. Eu gosto bastante desses romances de formação, dar um pouco do panorama do que era o cara, do que ele estava pensando. E essa busca dele também passava por uma busca intelectual, né? Então, isso aí a gente vai falar logo adiante da questão da amizade, né? Isso é muito forte no livro. Sim. Tanto como ela se desenvolve, tanto quanto ela pode morrer de certa forma e como as pessoas podem mudar. Então, essas são coisas legais, assim, que eu acho, que eu destaco do livro, que eu acho, assim, importantes. É, como o Douglas falou ali também sobre o livro, ele é dividido em duas partes, né? É a procura, a primeira parte, e o encontro, que é a segunda. E eu também, como o Douglas, gostei mais da primeira parte, da parte da procura. E enquanto eu lia o livro, e ficava pensando, poxa, o título do livro é O Encontro Marcado. E existe um momento ali no livro que ele e seus dois amigos do colégio marcam o encontro para... Daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos, onde eles estavam. Primeiro era, sei lá, 20 anos, e ele disse, não, pode ser daqui a 20 anos que eu vou morrer até... Eu vou estar morto até lá, então faz para 15, né? E eles mesmos se desafiam a quem realmente lembraria daquilo, né? É. No caso, na época. Só que... E depois eu parei para pensar assim, mas O Encontro Marcado, na verdade, não é esse encontro. Para mim, o Encontro Marcado que ele tem, e é uma temática que está muito em voga no livro, é da morte, sabe? Tipo, todo mundo tem um Encontro Marcado com a morte. E ele... E ele a procura, na primeira parte, a procura, ele tem vários encontros casuais, digamos assim, com a morte. Ele é um amigo dele, suicida, ele sempre pensa, na verdade, naquele momento, sabe? Do momento final. E depois, no encontro, ele também, novamente, tem aquele encontro com outro amigo dele que morre, que é o Rodrigo, né? O pai dele morre também. Então, são várias coisas que ele tem. Ele perde vários filhos. Tem a mulher que se suicida no hotel que ele estava hospedado também. Isso é muito importante na trajetória dele, esse incidente, né? Que é quem está na primeira parte, essa mulher que morre. E é engraçado porque essa história do suicídio aí, ele é muito cobrado, né? Ali, quando ele está namorando, a filha do ministro, toda hora ele volta, é chamado de volta para a polícia, ele quer sempre fugir daquilo, né? Tanto que, acho que era o delegado, tinha dito, olha, não sai da cidade sem me avisar. E ele saiu, né? Aí, quando voltou, o delegado cobrou dele. Sim, né? E a máxima do livro, assim, a ação mais efetuada pelo personagem no livro, sem que realmente seja citada a palavra alcoólatra, mas era o vício dele, né? Ele bebia, assim... Um boêmio, né? É, horrivelmente, todas as noites. Ele citava várias vezes no livro, chegou, tal hora da manhã, totalmente bêbado, trocando as pernas. E esse é um fator que altera, influencia grande parte das ações da nossa vida, principalmente da dele, né? Que, como eu disse, no começo, principalmente, da vida ali, entre os 17, 20 anos, ele tinha essa prática de beber quase todos os dias. E é curioso, porque ele é um sujeito, o Eduardo Marciano, que é o protagonista do livro, ele é um sujeito muito determinado quando ele encontra alguma coisa que ele gosta. Por exemplo, quando ele vira nadador, ele quer ser o melhor nadador. Então, ele vai, tenta, tenta e consegue. Ele quer ser, sei lá, um sujeito aplicado na aula, ele vai, estuda, estuda e consegue. Só que parece que, depois de um tempo, os objetivos dele ficam muito maiores do que apenas, sabe, conseguir nadar, uma piscina, conseguir apenas tirar notas boas. E quando os objetivos começam a ficar maiores, ele começa a não ser tão bem sucedido quanto ele era quando ele era criança. e isso acho que também afeta muito ele, né? Porque ele sempre se achou um vencedor, ele sempre achou que era uma pessoa diferente e ele começa a perceber quando ele começa a crescer que ele não é tão diferente de nenhuma outra pessoa. E ele mesmo diz, né? Só tem que tirar terceiro lugar mesmo, né? Ele meio que se conforma, se conforma não se conformando, assim, né? Outra coisa que é interessante também a gente falar é o tédio, né? Acho que o tédio também é uma coisa que vai passando aí pelo livro, porque quando ele está em determinado momento, aquilo já não está mais agradando ele, ele fica entediado. E isso a gente pode perceber na própria adolescência dele ali, não sei se é adolescência, já começa a idade adulta, quando ele faz aquelas farras, assim, com seus amigos, com o Mauro, com o Hugo, de bebedeiras, de sair pela rua, quebrando, depredando alguma coisa, de algum lugar, né? Isso, de alguma forma... Enterrando esqueletos. Isso. Então, aquilo ali, eles fazem só por tédio, né? E um fator, assim, que eu vejo bastante, tem essa questão do tédio mais tarde no livro, não é nem a questão tanto do tédio, também é um sentimento, mas é da inconformidade dele, assim, com o que está acontecendo. E muito, eu acho que aquele sentimento de um cara que, por ter sido precoce, segundo ele, até outros personagens citavam isso, ele tinha tais situações que aconteciam na vida dele, tais ações, por exemplo, ele era um cara que sempre saia pra farra, que se encontrava, de vez em quando, com mulheres e tal, e que tinha esses objetivos sendo sempre alcançados no começo da vida, e mais tarde, tudo isso foi caindo por água abaixo. Depois, quando ele foi tentar construir uma família, ter filhos, tudo acabou dando errado, a questão da escrita dele, das suas obras, e por isso acho que esse sentimento de inconformidade acabou se concretizando. Pois é, porque o casamento dele tinha isso, ele falava, porque eu quero formar uma família, eu quero ter filhos, mas ao mesmo tempo ele não contribuía muito pra isso, porque ele tinha uma vida desregrada, em tal momento a mulher dele meio que, quer saber de uma coisa, não dava mais tanta importância, e claro que o casamento dele acabou fadado ao fracasso. É que essa ideia também da família dele parecia uma ideia meio preconcebida, na verdade, uma coisa que meio que surge pra ele, assim, olha, o certo é ter uma família, é ter filhos, é constituir uma família, sabe, cresceivos e multiplicai-vos, como diz a Bíblia, e acredito que talvez possa ter sido isso também aquele estalo pra ele, tipo, chega pro pai dele e diz, olha, eu tô pensando em me casar, daí o pai dele diz, tá, mas precisa ter a noiva primeiro, né, não, mas isso já tá tudo acertado já, isso vai acontecer. Você é muito apressado, meu filho, o pai dele sempre dizia pra ele. E pra mim, os personagens mais bacanas do livro é o pai do... O pai dele é um amor, né? É. O pai dele é ótimo, porque ele é um sujeito que consegue ser, ao mesmo tempo, cúmplice do filho em algumas situações, mas ele sempre consegue também dar um pouco de sabedoria, sabe, sempre tentar passar um pouco, mesmo que o Eduardo seja um meio refratário, sabe, nessa questão, sabe, de receber conselhos, receber ajudas, mas ele consegue, às vezes, passar um pouco de sabedoria pro filho, que é importante pra todo mundo. Ao mesmo tempo, ele tem, digamos, não sei se orgulha a palavra mais certa, mas tem uma situação em que o Eduardo faz uma coisa meio, assim, digamos, errada, passa por um perrengue lá e depois acaba dando a volta por cima, assim, e o pai fala, ah, filho, eu gostaria de ter sido exatamente como você, acho que nessa idade, nesse meio tempo, no caso. Então, ele não condenava o filho, assim, pelas atitudes, ou pelo menos a maioria delas. Talvez por isso que ele dava essa... Ele puxava um pouco o Eduardo pra realidade, mas também deixava o filho dele fazer, né? A mãe até tentou prender ele um pouco, né? Depois, quando ele tinha a Letícia, eu acho, a namorada. A namorada. A primeira namorada, né? Que a mãe era mais liberal. É, mas chega um ponto, assim, do livro que ele chuta tudo pro alto. Ah, vou fazer qualquer coisa agora. Vou escolhambar mesmo e faz. Que tá louca. Eu acho que é bem depois da Letícia ali, né? Que ele até diz, a Letícia eu nunca mais vi e aí já tá com os amigos bebendo e fazendo farra ali. Bom, vamos então pro rápido intervalo agora e depois a gente fala um pouco sobre a sinopse do livro também e chama o professor também aqui da Unisinos pra conversar conosco sobre o Encontro Marcado do Fernando Sabino. Fica aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri